Melhoraram muito porque 21h50 realmente é muito tarde e prejudicava muito as pessoas, dificultava as pessoas irem aos estádios. Certamente é uma melhora significativa. Trazendo o horário anterior a 9h50, você tem 11, você tem coletivo onde as pessoas podem dar um pulpo maior aos jogos. Penso que é uma vitória importante, penso que a gente ainda pode lutar para que os jogos sejam puxados um pouco para mais cedo ainda, mas sem dúvida nenhuma, meia hora antes já é um grande avanço. Isso vai fazer com que os torcedores possam ter uma participação mais efetiva, possam se dirigir às praças esportivas em uma quantidade maior, isso resultando em mais recursos para os clubes e, sobretudo, isso fazendo com que o futebol cresça, o futebol brasileiro cresça, fazendo com que nós estejamos sempre atentos às demandas vindo por parte daquele que é a razão dos clubes de futebol, que é o torcedor.